o no cantinho bota em cima do grupo para nós caso nele que falou em cima do nosso bichão aí pavô O Gu tá jogando com três pessoas ali, tropinha. Três contra um, tropa. Três contra um. Olha lá! Tem outro cara aí, hein? Começando tremer ali. O Gu tá meio que tremendo. Se você reparar, o Gu tá tremendo, tá ligado? O Dante, muito sangue. Olha lá, cadê aquela movimentação que ele tava? É, meu parceiro. Olhou, movimentação, gelo em pé. Diz que ele tá jogando um gelo agachando. Põe do ladinho do Gu e nossa cara. Quero parecer. Gelo em pé, tropinha. Meu Deus, mano. Mas demora muito, viu? Demora demais. Aqui é embaçado, viu, bicho? Aqui é embaçado, meu irmão. Bota em cima do Gran Duelo ali, em qualquer lugar. Meu Deus! Ali no mapa, pô. Põe em cima do mapa. Em cima do Gu ali, tá bom. Dá pra ver em cima do Gu ali. Não precisa ver nada ali, tá ligado? Tá ali o Gu, essa lenda insana. Olhou pra um lado, olhou pro outro, nada. Com muito medo, tremendo, igual a desastre. Olha o Dante, olha o Dante. O Dante fica rindo da cara. Parece até que ele tá vendo a cara do Gu. Pra tá rindo desse jeito. Não tem condição, tropinha. Tá vendo? Botou o boné da Lacoste ali, boca de nós todos, tá ligado? Botou o dente do satanás, do capeta. Muito feio, muito feio. Não tem condição. Já tá indo, já tá o Dante, tá nem aí. Ó, ruxa do Palmeiro. Botou. Já colou ali, meu Deus. Colou. Meu Deus, tropinha, não dá. Tomou muita bala. Três de dano, essa lenda. Cadê? Olhou, tá vindo. Boca de nós todos. Tá de boca, não. Fica aí, hein. Boca de crocodilo, quer ruxa. Essa desgraça, é bom. Meu Deus, não vai botar. Não põe nunca. Não põe nunca, vai, picanha. Aê, carai! Voltamos. Voltamos. Você pode ver, tropinha, que aqui embaixo tem uma desgraça. O mundo é feio, pra caralho. Ô, criança feia do satanás. Ele tá nervoso, ele tá nervoso. Ó, o Dante. Ó, como é que ele tá te vendo? Ó, cara, o Dante. Olha lá, lá. O Dante lá do outro lado. Aqui, olha lá, desse lado. Aqui, olha lá, desse lado. Olha lá, tropinha. O Dantezinho da cara dele, olha lá. Olha lá, tirou a nossa picanha. Ah, não tem condição. Ah, mas não tem condição isso. Que ninguém quer vir, mulher. Bota em cima do Granduelo, ali no meio. Tá bom, você é qualquer lugar, velho. Bota lá em cima. Bota lá em cima, lá em cima, lá em cima. Mais lá pra cima, pronto. Já deu bom. Tá indo ali, é porque você vai botar... Meu Deus, olha lá. Olha a cara do Dante, mano. O Dante tá... É, isso aí. É, isso aí. Não tem um chão. Sim. Ah, tem que passar ou não? Caralho, minha filha é muito saída Now, gotcha. Sabe, cara. Caralho, minha filha é muito boa. Caralho, minha filha é muito boa. É muito boa, gente. Caralho, minha filha é muito boa. oi 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 a gente tem essa sensação de desgraçado Continuam se estranhando aqui, basicamente a BDL não quer abrir mão desse seu posicionamento inicial E agora a Black Kings tem que correr, pegar ali uma cobertura É, Sandy tomou muita bala, level up agora derrubado, Diego vai tentar encurtar a distância O Fixa tá longe, o level up pode ser eliminado, o level up foi de berço O Diego corre e vai tomando bala nas costas, Fixa já tem essa visão Ele vai avançando, temos apenas dois jogadores, dois abates pra cada um, avançou o Fixa Vem pra cima do Diego, consegue derrubar, ele volta com a selva pelo... Eita! É double kill pra ele, ele leva os dois e assim eles ganham a guerra de quartal Eu tava sentindo falta desse tipo de agressividade da BDL, tava muito ali dentro da... Dentro da safe, propriamente feito, mas aproveitando o máximo do terreno elevado que pode Aí o lança, olha o Fixa como vem Um general, o Fixa tentou subir o capa, não encontrou ninguém, encontrou sim! Isso é um Densídio! Fixa! Excepcional! Corde volta pro love! A safe no finalzinho! Level up acabou caindo nesse momento, três equipes! E Z10, o fã da BDL, olha o Xarim! Laude caindo também! 614 no capa! A malvada não perdeu ninguém mais! Uma Fixa! Excepcional! Corinthians! Punha! A trocação é grande, a equipe da Gordia já sabe da Rize, a Rize já sabe da Gordia Olha agora a equipe da Rize, acabou sendo eliminado a três equipes 11 vivos! É finalzinho de partida, o Fixa vem com a sua Rambo! Ele derrubou sobre ele, ele consegue levar no Lucas! A rajada não para, ele só para de atirar amanhã! O Lucas já foi eliminado sobre ele também, o Fixa! Segura o Fixa! O Fixa derrubou o Vazine, o Pulitzer pode levar mais uma! A rajada não para, ele segura, Marota, seguida! É finalzinho dessa última partida! É o Corinthians, ele tem que abrir uma vantagem, segura essa! Olha a pirilinha batendo, jogador de massa na esquerda! Fimito derrubado, só tem ele, só tem ele! Segura, segura! É... Búha! Búha do Corinthians! Búha do Corinthians! Vai, Corinthians! Muita alegria, muita felicidade! Fixa! Só agradecer a minha mãe, vou nunca desacreditar de mim e... Meus fãs e meus amigos por me apoiarem em tudo. Corinthians é o time! Vencedor da Pro League de Free Fire! Pode vir, meninos! Tchau, 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 tchau! Tem nada! Que é isso? Ai meu Deus, que que é isso? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Ai, eu tô com a labirinha! O que só vira aí, tá aí, que não tem arma! Fala o senhor, né? Tem golpear, mas foi! Caraca! Que é isso, Black? Que mal acertação! Mas vai dar pra ir puxando, porque eu sei que não vai dar! Morri! Não, 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 sem segura em tudo! Ele é pra salvar a cor, pra salvar a cor, pra salvar a cor! Tem outro, eu salvando, Black! Salvando? Onde? O que é isso, Black? Tem mais viagem! É um viagem! Ah, vieram tudo aqui, minha rapaziada! Vamos lá, Black! Vamos lá, Black! Vamos lá, Black! Vou continuar com o Black! Tem só mais um! Ah! Eu não tenho medo, mas eu não tenho medo. 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 O cara é louco. Não! Que isso, Gelo! O cara tá tomando tiro. Parado! Tem que ter outro. Massa aí, Cris. Excelente! Boa! Boa! J�! E depois do o teu trabalho. Uh, eu não tenho medo! Pux ,夫 car penalty e aí? Esses Do o suas direções... outras pessoas dialogaram aqui. E doors de novo... Meu deus inimigo 1... O que ele tentou fazer aí, René? Ah, tô mirando.